E aí galera, belezinha? Ó, eu queria falar sobre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Muita gente tá montando, tentando montar, não fica barato, fica mais de R$800,00. Ainda bem que dá pra comprar dois, três meses antes, quatro meses antes da Copa e você gastar uma média de R$200,00 por mês pra ficar, né, possível montar nos dias de hoje. Então eu queria alertar pra quem vende figurinha, tá, os postos de venda e pra quem compra também, que não é legal fazer isso. E muita gente, eu não acredito em má fé, maldade, faz porque não sabe que não é legal. Eu não acho legal, eu queria compartilhar com vocês. Pra montar o álbum, você tem lá todas as figurinhas normais, tem as figurinhas da Coca-Cola, que só vem na garrafa de Coca, Coca Zero, acho que dá pra comprar no site da Panina depois, e também tem as famosas figurinhas legendas, as figurinhas extras. E o que acontece com essas figurinhas? Elas são comercializadas no mercado livre por R$200,00, R$300,00, chegaram a pedir R$9.000,00 de uma figurinha, principalmente se for um jogador conhecido como Neymar, ela ouro, porque essas figurinhas, pra quem não entende, tem com o fundo, né, bordô, fundo vermelho, bronze, prata e ouro. No álbum tem uma página onde tem quatro espaços pra você colocar essas figurinhas, né, não importa qual você tire, dá pra colocar quatro lá. O ideal seria ter uma bordô, uma bronze, uma prata e uma ouro, como tá no álbum. E aí que, em Barra Bonita, eu tô gravando esse vídeo de Barra Bonita, o que que tá acontecendo? Não sei se por aí tá acontecendo isso também. Alguns pontos de venda, acredito que, por ingenuidade, por não conhecer, você pergunta pra uma mulher que trabalha de repente numa loja, aí ela não sabe nem a escalação da seleção brasileira. Na boa fé, a pessoa fala, ah, pode escolher o pacotinho. Aí a pessoa vai comprar, ou tenta pôr na luz assim, eu fiz um vídeo aí pra mostrar que dá pra ver o triângulo lá escrito extra, dependendo da posição da luz e o pacotinho, em algum lugar, e aí deixam, ah, e fica fuçando o pacote. A figurinha extra, ó, a figurinha extra, né, essa aqui é extra mesmo, né, é o Vlauvik, ouro. Ela tem esse triângulo aí, ó, escrito extra, certo? Deixa eu chegar mais próximo aqui, eu tô com a máquina no selfie, vai ficar meio contrário, né, mas... E esse triângulo aí, se você pegar o pacotinho e colocar assim na luz, né, Arthur, dá pra ver, dá pra ver esse triângulo aí. Então não pode, quando chega num lugar, deixar ficar fuçando o pacote e vende, porque ela fica em primeiro quando vem extra. Então ela pesa mais e ela tem esse triângulo aí que dá pra ver. Ou seja, não pode deixar, a pessoa chega pra comprar figurinha, ah, eu quero cinco pacotes, dá cinco pacotes e cagou. Se não, tira a chance das crianças tirarem aí as legendas e completarem seu álbum. E acaba levando as legendas, e aí quando você vai comprar, os pacotinhos já foram. Ou deixam pesar as figurinhas, não pode deixar pesar, sabe por quê? Porque já fala figurinha extra, extra, né, na verdade, porque já tem uma mais. O pacotinho vem cinco figurinhas, e no pacotinho que vem a figurinha extra, vem seis figurinhas. É matemática pura, gente. Se um pacotinho com cinco figurinhas pesa lá 3,5, 3,6, mais ou menos isso, gramas, numa balança de precisão vai mostrar isso, tá? Uma balancinha aí normal vai pesar quatro gramas. O outro que tem uma figurinha a mais vai pesar mais, é matemática. Então, ele vai pesar cinco gramas, ou perto disso, né, repito, numa balanceira de precisão mostra melhor. Eu tenho dois vídeos aqui, ó, pra vocês verem, vai acompanhando aí. E numa balancinha normal assim, que é de uma e uma grama, não mostra a vírgula, né, as casas decimais, ele vai mostrar o quatro ou cinco gramas. O que pesa mais tem a extra. Galera, hoje nós vamos abrir esse pacotinho, junto com esse que já tem a legend ouro, pra ver qual que pesa mais. Lembrando que o pacotinho normal tem cinco figurinhas, com a legend ele tem... Seis. Seis. Então, primeiro vamos pesar o pacotinho normal, tá? Ó, esse aqui, ó, tem o Vlauvik e o ouro, vira assim, ó, pra câmera. Esse aqui tem o Vlauvik e o ouro, tem seis figurinhas esse pacote. Esse aqui é o normal, a gente vai ver quanto pesa, né? Põe aí em cima da balancinha, foi bem no meio, ó lá. Quatro. Pesou, quatro. Essa balança nem é de precisão, né, não dá, tem uma digital que dá até, né, vírgula. Agora eu posso... Vamos lá, agora tira esse e pesa lá aquele pacotinho que a gente abriu e com seis figurinhas. Quando tem seis figurinhas, quanto que pesa, filho, na balança? Pesa. Pesa cinco gramas. Pesa cinco gramas. Ou seja, não tem como, se tem uma figurinha a mais, vai pesar mais. Aí tem lugar que a pessoa tem a capacidade de ir lá com uma balancinha, o vendedor, ingenuamente, né, deixa pesar, não acredita em má fé de vendedor. E ele pesa pacote por pacote. Todos que pesam um pouco mais, ele leva para casa. Aí quando vai um cidadão comum, um cliente que nem eu com meu filho de seis anos, comprar figurinha, a criança dá até dó, fica abrindo pacote por pacote na expectativa de tirar uma figurinha dessa. E não tira, porque já passou um cidadão lá e levou todos que tinham a possibilidade de ter uma figurinha a mais. Você vai ter que ter muita sorte, né, do Gengis Khan, vai mandar um poder para você tirar uma. Então, esse vídeo eu fiz para você, de Barra Bonita, de Garaçã, da nossa região, de quem estiver assistindo, que vende figurinha, que não pese, não deixe ficar olhando na luz lá, porque daí a pessoa leva uma vantagem. E olha, no meu caso, por exemplo, tenho certeza que é o caso de muita gente, só quer completar o álbum, nem está pegando figurinha para vender. Eu só queria ter quatro figurinhas dessa para poder completar o álbum. Mas aqui em Barra Bonita é quase impossível tirar, porque as pessoas vão lá e pesam os figurinhas, mexem nos pacotinhos. Pô, você vai comprar, né, imagino assim, vamos supor que eu tivesse um ponto de venda. O cara chega lá, eu quero cinco pacotinhos, eu pego o cinco primeiro, topo. Não tem que mexer, escolher, é tudo igual. É, quer escolher aí? A pessoa vai lá, pega tudo, tá? Se alguém que faz isso, está indo lá pesar, está indo lá ver para procurar a Legend, não está gostando do vídeo, eu não estou nem preocupado, porque eu já falei muitas vezes, eu gosto de repetir isso, que eu não estou aqui para agradar todo mundo. Aliás, é totalmente desnecessário tentar agradar todo mundo. Eu estou tentando dar condições iguais para que todos os clientes comuns, como eu, como você que está vendo, tenha a chance de ir lá com o seu filho, ou você mesmo que monta, que gosta de colecionar os álbuns da Copa, tenha a chance, chance, a sorte de poder abrir um pacote e tirar uma Legend. Só isso. O que eu comecei a fazer? Comprar pack fechado, aquele que vem, um encarte com dez envelopes, que aí a pessoa, pelo menos, está lacrado lá, ou não sai da panina. Porque, infelizmente, nos pontos de venda... E outra coisa, ponto de venda, que tem aí, que de repente o namorado, o amigo, o parente, o dono da loja, monta o álbum e também fica lá pesando para levar para casa, também não é legal se acontece isso, não estou dizendo que acontece, tá bom? Então, fica a dica, então, para você de Barra Bonita, para você de Garaçu, para você de toda a região, para você do Brasil, na hora de comprar as figurinhas. Nunca tira uma Legend, não vai tirar nunca, porque as pessoas vão lá, pesam, fuçam, olham, e aí as que pesam mais, eles levam para casa, e aí tem uma pessoa, tem pessoa que tem 30, 40 Legend, você não tem nenhuma por isso, não tem mágica nisso. E você que vende, então, todos os pontos de venda de Barra Bonita, loja, as pessoas estão vendendo, não deixe de fazer isso, gente. Não é bacana, tá? Não estou dizendo que é legal, estou dando uma dica aqui, tá bom? Porque eu tenho um filho de 6 anos que está tentando montar o álbum, e aqui, em Barra Bonita, pelo menos, fica difícil tirar uma figurinha dessa, porque fica concentrado nas pessoas que fazem isso. E as pessoas que estavam deixando pesar ou fuçar na figurinha antes de vender, não deixa mais, para você dar direito para todo mundo, todos os seus clientes terem chance de ter a figurinha, não só aquele que leva uma balancinha de precisão lá, ou fica tentando ver pela luz se tem o triângulo lá, o losângulo da figurinha extra, vem escrito no meio do losângulo, sabe? Então, gente, fica aí esse vídeo. Achei que era necessário fazer assim, muita gente não sabia dessas informações que estou falando. Fica a dica aí. Valeu.